Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Itaíto Aves. Eu sou o Luiz Lopes e hoje o tema é vacinação. Vamos vacinar aqui as minhas aves contra a coriza infecciosa. No vídeo anterior, vou deixar aqui em cima, ou aqui em cima, não sei onde vai aparecer, como foi que eu tratei a coriza infecciosa que começou a dar aqui no meu plantel. Lembrando que para vacinar, você precisa que suas aves estejam saudáveis. Vacinar a ave doente, ela pode morrer. Então aqui, eu consegui tratar a coriza e agora vou partir para a vacinação. Antes disso, peço aí que se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os criadores. Vale lembrar pessoal que nunca é tarde para vacinar suas galinhas. Você pode iniciar o calendário de vacinação a qualquer momento, respeitando os intervalos de cada vacina. Nesse caso aqui, eu estou dando de coriza infecciosa, que a melhor forma é prevenir. A dose a ser aplicada no peito é meio ml, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que se aplica aqui a vacina no peito, meio ml, com o aplicador que já está preparado ali para fazer a aplicação. A coriza infecciosa, pessoal, é uma doença bacteriana que quando instalada no seu plantel, no ambiente, é muito difícil mesmo de você consertar. Então a melhor forma é tratar rapidamente as suas aves, desinfetar o ambiente e vacinar. A vacina é a melhor forma de prevenção dessas doenças que dizima o seu plantel, tá? Essa aqui é a biocoriza vet, né? É a vacina inativada contra a coriza infecciosa. Ela tem um fraspe de 500 ml e ela pode ser utilizada até mil doses. Aqui tem a bula, pessoal, que ela explica como você deve usar a vacina, né? E como proceder com a vacina. Aplicar meio ml por via intramuscular no músculo do peito e trocar a agulha a cada 500 aves. Nesse caso aqui, essa vacina veio com duas agulhas. A vacinação deverá ser realizada em aves com mais de 35 dias de idade, seguida de reforço 5 a 7 semanas após a primeira dose. Nesse caso aqui, essa é a primeira dose. Aqui ele diz, galera, ó, importante somente vacinar aves sadias. Não vacinar nos 21 dias que antecedem o abate. Tem que conservar na geladeira, tá? Não pode congelar o produto. E lembrando que depois de aberto o frasco, ó, a vacina não se conserva. Precisa ser descartada. Pessoal, vocês podem perguntar, Luiz, como foi que você identificou o gogo em suas galinhas, né? A coriza infecciosa. A primeira coisa foi o nariz escorrendo. Eu não... A ave não chegou a ficar abatida, mas eu percebia que sempre o bico tava sujo, né? A narinha tava suja porque tava escorrendo aquele muco. E quando ela ia ciscar ou comer alguma coisa, ficava sempre algo grudado no bico. Então eu cheguei mais perto. Isso é observação, tá, pessoal? Tem que observar suas aves. Quando eu cheguei mais perto, vi que tava saindo aquele muco. E a galinha tava com dificuldade de respirar. E aí sim, precisei tratar a coriza para depois ir... Depois de tratar, vaciná-las. E assim ficar imune. Então esse aqui é o aplicador. Agulha já devidamente colocada. E tem um regulador aqui, ó. Já tava pra meio ml, tá? Como você deve fazer? Você identifica aqui na ave... Você identifica aqui na ave... A titela da ave, ó. A curva da titela, que é aquele osso do meio. Mede mais ou menos dois dedos. Uns dois centímetros mais ou menos da titela. Pra poder atingir onde tem mais carne no peito da galinha, tá? Então eu vou aplicar aqui. Vou tentar aplicar porque eu tô segurando o celular também. Minha esposa tá aqui. Vai abrir o espaço. Titela. Mais ou menos uns dois centímetros. Aplica sempre inclinado, tá? Não pode aplicar 90 graus, perpendicular. Aplica sempre inclinado na direção da cabeça. Aplica devagar. Pronto. Solta a galinha. E assim parte pra próxima. Então é isso, pessoal. Galinhas aqui devidamente vacinadas. Tão ali no piquete. Bastando um pouquinho. Queria deixar pra vocês o recado. Nosso grupo do WhatsApp tá ativo, hein? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link do nosso grupo no WhatsApp, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. E comenta aqui, ó. Se você já vacinou suas galinhas contra cólice infecciosa. Um abraço. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí